Rogério, vocês estão trazendo uma solução de segurança aqui para o SEAB. Eu queria que você contasse para a gente como é que ela funciona. Perfeito. Essa é a solução PECIM, que é a sigla para Physical Security Information Management. Ela é uma plataforma para monitoramento e gerenciamento da segurança do ambiente físico. Pode ser utilizada no setor bancário, mas em outras indústrias também. É uma plataforma que se integra com os diferentes sistemas de segurança, como CFTV, centrais de alarme, fechaduras de cofres em salas de tesouraria, equipamentos de controle de acesso e coisas do tipo. Você podia comentar para a gente um pouco quais são os diferenciais dessa solução e como é que ela está sendo utilizada hoje? Então, hoje ela é utilizada na operação de segurança física de monitoramento das agências do Banco do Brasil. Hoje a gente tem mais de 5 mil unidades, mais de 5 mil dependências do banco sendo monitoradas 24 por 7. na central de monitoramento, a partir dessa nossa plataforma. Então, durante o horário do expediente, seja fora do horário do expediente, a central tem a capacidade de saber se está ocorrendo algum tipo de evento, algum tipo de sinistro, consegue visualizar através do nosso VMS. Eu acho que o ganho do uso dessa ferramenta para o Banco do Brasil é que em uma única interface, em uma única plataforma, ele consegue ter acesso a todo esse tipo de informação, seja da central de alarme, do CFTV, controle de acesso, generadores de neblina para a obstação de intrusão dentro de uma agência, enfim. A gente está falando do espaço físico das agências, não dos equipamentos, é isso? Sim, a gente está monitorando o espaço físico, mas para a gente conseguir monitorar o espaço físico de forma remota em todo o Brasil, a gente precisa integrar a partir dessa solução sistêmica com todos os equipamentos que estão na ponta. Então, no momento que, como exemplo, uma agência que está fechada, a gente conseguir saber se teve uma intrusão por um meliante, é preciso que a ferramenta seja integrada com os sensores que estão ali armados naquela agência. Uma vez que um sensor dispara, a partir da nossa ferramenta também, o operador na central consegue visualizar a intrusão, ele consegue fazer uma ação para tentar inibir aquela atuação via um áudio bidirecional, ou seja, pela plataforma ele se comunica, olha, você está fazendo uma ação e tudo e tentar evitar essa ação e também utilizando outros equipamentos, entendeu? Quer dizer que não se trata só do monitoramento, isso inclui também políticas de reação, scripts de reação, o que fazer em cada situação, não é isso? Exatamente. Isso no métier da segurança física é chamado de obstação, ou seja, você evitar que a infração ocorra, né? Existe uma intenção, você consegue detectar essa intenção e você vai obstar a partir dessas ações, utilizando um gerador de neblina, você preenche aquele ambiente inteiro com uma espécie de uma fumaça não tóxica, que evita a visualização do ambiente, você consegue se comunicar com quem está invadindo aquele ambiente, são ações além do que, a partir da própria ferramenta, existe toda uma parte de telefonia e mensageria que a gente consegue comunicar aquele evento, tanto para agentes internos da companhia, quanto com agentes da segurança pública, um batalhão, da polícia militar, polícia federal, coisas do tipo. Obrigado.